Imaginemos que um objeto se desloca numa trajetória circular. Suponhamos que isto é o centro do objeto, o centro da trajetória, o centro do círculo. O objeto desloca-se numa trajetória circular, que é mais ou menos assim, uma trajetória circular no sentido oposto ao dos ponteiros do relógio. Também podemos fazê-lo no sentido dos ponteiros do relógio. O que eu quero fazer é pensar quão rápido gira, ou orbita, à volta do centro. E como é que isto se relaciona com a velocidade? Suponhamos que isto vai fazer 5 rotações por segundo. 5 rotações por segundo. Num segundo faz 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Por segundo faz 5 rotações. Como podemos relacionar isso com o número de radianos que percorre por segundo? Lembrem-se, os radianos são apenas uma forma de medir ângulos. Podíamos perguntar quantos graus faz por segundo. Cada rotação corresponde a 360 graus. Em radianos, sabemos que cada rotação equivale a 2π radianos. 2π. Ao completarmos um círculo, varreremos um ângulo de 2π radianos, seja qual for o raio deste círculo. Aliás, é daí que vem a definição de radiano. Se fazemos 5 rotações por segundo, e cada uma delas corresponde a 2π radianos por rotação, podemos recorrer à análise dimensional. Estes dois anulam-se e ficamos com 5 vezes 2π, o que é igual a 10π radianos por segundo. Isto também funciona com a análise dimensional. Espero que percebam de forma intuitiva. Se fizermos 5 rotações por segundo, e cada uma delas equivaler a 2π radianos, estaremos a fazer 10π radianos por segundo. Fazemos 1, 2, 3, 4, 5. É o mesmo que dizer que fazemos 2π, 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 2π radianos. De cada vez, fazemos 5 vezes num segundo. Portanto, 10π radianos por segundo. Então isto, 5 rotações por segundo, ou 10π radianos por segundo, mede basicamente a mesma coisa. Quão rápido estamos a orbitar em torno deste ponto central. E a medição de quão rápido se orbita em torno de um ponto central chama-se velocidade angular. Velocidade angular. Tem esse nome porque, se pensarmos bem, diz-nos quão rápido muda o ângulo, isto é, a rapidez da mudança de um ângulo. Qual é a rapidez, vou escrever assim, rapidez da alteração do ângulo. A trajetória circular do objeto tem duas dimensões, pois o círculo está necessariamente no plano deste quadro. E usamos então a designação velocidade angular, aliás, é uma quantidade vetorial, o que não é tão intuitivo quanto isso. O vetor parece que está a sair da página, do plano da trajetória. É de facto um pseudo vetor. Bom, no futuro falaremos mais acerca disto. É uma quantidade vetorial e a direção do vetor depende do sentido da rotação. Por exemplo, quando a rotação se faz no sentido oposto ao dos ponteiros do relógio, há um vetor, o verdadeiro vetor da velocidade angular, é perpendicular à página e aponta para fora. Se o imaginarmos numa perspectiva tridimensional, se a rotação se fizer no sentido dos ponteiros do relógio, neste sentido, o vetor da velocidade angular é perpendicular à página e aponta para dentro. Pensem naquela regra da mão direita. Curvem os dedos da mão direita na direção da rotação e o vosso polegar vai apontar no sentido do vetor. Mas não vamos aprofundar muito nesta parte. Para todos os efeitos, estamos a analisar isto num plano bidimensional. Podemos encarar a velocidade angular como... O termo oficial é pseudo escalar, mas podemos tratá-lo como uma quantidade escalar. Desde que especificemos o sentido da sua rotação. Então, podemos considerar isto 10π radianos por segundo, a velocidade angular, o que costuma ser denotada por um ω, um ω minúsculo. O ω maiúsculo é assim. O minúsculo é o que costuma usar-se para representar a velocidade angular. Podemos ver isto de várias formas. Podemos dizer que a velocidade angular é igual a variação de ângulo sobre variação de tempo. Por exemplo, isto diz-nos 10π radianos por segundo. Ou, se quiserem fazê-lo em termos de cálculo, se quiserem dizer a velocidade angular instantânea, se não vos fizer muito sentido, não se preocupem. A velocidade angular instantânea é igual a derivada do ângulo relativamente ao tempo, como o ângulo varia relativamente ao tempo. Posto isto, quero ver como é que isto se relaciona com a rapidez do objeto. Para calcularmos a rapidez do objeto, temos de determinar a distância percorrida em cada rotação. O que podemos fazer aqui é, imaginemos que este raio é R, porque cada rotação percorre 2πr. Suponhamos que isto é 2πr metros, para definirmos uma unidade. Esta circunferência será 2πr metros. suponhamos agora que a velocidade angular, velocidade angular, é igual a ω radianos por segundo. Radianos por segundo. A quantas rotações por segundo equivale isso? Podemos recuar ao que fizemos aqui atrás. Vimos que uma rotação é igual a 2π radianos. Só para que fique claro, por vezes, a velocidade angular é medida em rotações por segundo. No entanto, no sistema internacional, a unidade é radianos por segundo. Se quisermos converter ω radianos por segundo em rotações por segundo, os radianos cortam-se e ficamos com ω sobre 2πr rotações por segundo. Mas já sabemos a quantos metros equivale cada rotação. 2πr metros por rotação. Vamos escrever isso aqui. Temos. Vou copiar e colar aqui. A velocidade angular, se quisermos saber quanto é em rotações por segundo, será ω sobre 2πr rotações por segundo. ω em radianos por segundo. Se passarmos para rotações por segundo, ω a dividir por 2πr rotações por segundo. E vamos multiplicar isto por... Queremos converter isto em metros por segundo. Quantos metros são percorridos por rotação? Cada rotação equivale a uma circunferência completa. Portanto, será 2πr metros por rotação. Estes dois anulam-se. O 2π corta com o outro 2π. E ficamos com ω vezes r. Vou escrever o r a branco metros por segundo. E desta forma temos o módulo da velocidade, ou talvez possamos dizer, a rapidez do objeto na sua trajetória circular. Podemos dizer que o módulo da velocidade, vou especificar isso através de um v. Quero que fique claro. Não é uma quantidade vetorial. Não é a velocidade, mas sim o seu módulo. Ou a rapidez. Será igual a ω vezes r. A rapidez, v, é igual a velocidade angular vezes r. Podemos dizer, módulo da velocidade angular vezes o raio. Vou passar isto a palavras. Não quero confundir-vos. Não estou a dizer que isto é uma quantidade vetorial. Se fosse um vetor, colocaria uma seta aqui. E se isto fosse um vetor, poderia uma seta aqui. Nesse caso, estaria a referir-me àquilo que aponta para fora da página, mas estou apenas a calcular o módulo da velocidade angular. Passando isto para palavras, será rapidez é igual a velocidade angular. E se quisermos especificar, dizemos que isto é um módulo da velocidade angular, vezes o raio do círculo percorrido. Se quiséssemos calcular a velocidade angular, dividíamos ambos os lados pelo raio e obteríamos velocidade angular ω é igual a rapidez, que representámos através de v, isto é, v, será igual a rapidez a dividir por raio. Vamos poder usar esta informação para outras coisas interessantes mais para diante, mas espero que isto os tenha ajudado a entender a relação entre velocidade angular e velocidade.